Venenosa, ê, 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 é pior do que coca cascabel, seu veneno é cruel, cruel. Entre ser só seu amigo e não ser nada, prefiro ser nada. Onde é que vou guardar esse... Oi, Marcelo. Tudo bem? Oi, pessoal de casa, eu tô ótima, e você? Maravilha. Entrar na casa desse povo, vamos aí, é bom, hein, tomar um cafezinho. Sim, quero oficialmente aqui falar pra aquelas 1 milhão e 445 pessoas que mandou eu mandar um recado pra Silvier, pro Oloares, pro Marcelo, pra Fernanda, pra Revana, pra todo mundo já recebeu o abraço, viu, gente? É isso aí, ó, beijo pra todo mundo aí, o carinho nas ruas, é demais. É demais, é demais, o povo é maravilhoso, eu paro pra tomar café com o povo, bater papo, dar mais papo com a Lé, eu também não. É bom demais, ó, agora é o seguinte, que história é essa da famosa que cansou de ser famosa, ela quer deixar a fama de lado, é isso? Cansou de ser famosa, disse assim que era algo que não faz bem pra ela, é algo que ela não quer, e assim, é uma pessoa muito famosa, que mexe naquele coração, porque a gente gosta dela, a gente gosta dessa pessoa, é aquela pessoa boazinha, e a gente ama ela, ela fala, chega, me esquece, me esquece que eu quero paz, quero sossego, vou procurar uma profissão bem diferente da minha, mas essa eu não quero mais. Que famosa é essa, você vai saber daqui a pouco, aqui na Hora da Venenosa, vamos chegando pra falar com a nossa amiga aqui, a Cobra Nini, que também já está na área. Ai, que tudo, sabadão, mamadezo, já quezinha poderosa. Não vai me espantar a minha corujinha hoje, viu, Nini? Tudo bem, pensei nela como lanche, mas deixa quieto. Eu imaginei, não mexe na minha corujinha. Olha, agora que eu vi que tá de corujinha. Será que tem corujinha aqui dentro, gente? Legal, hein? Olha, gente, que tudo, vamos aguardar. Olha, plantando veneno. Eu já quero novidades então, hein, mamá? Gente, queria mandar um beijo especial pro grande Clóvis e a filha Sofia, criancinha, tá nos assistindo, viu, mamá? Beijo. Olha, que legal, beijo pra todo mundo aí. Criançada. Olha só, falar em criançada, vamos pra primeira fofoca? Quem tá querendo ter uma corujinha dentro da pessoa é a Graciele Lacerda, a esposa do Zezé, quer dizer, noiva, né? Porque agora ela disse que começou os preparativos pro casamento, que que é uma cerimônia bem discreta, sem luxo, sem gastar muito, porém, já deram entrada aí numa clínica de fertilidade em São Paulo pra tentar engravidar. Aí você fala, mas não consegue pelo método padrão, não, ele já fez vasectomia, segundo ela, a pedido dela, né? E aí o que que acontece? Como ele guardou o produto lá, agora vai poder ter o filho, quer dizer, fica na tentativa e na expectativa. E aquele boneco ali foi do ano passado, que a Sabrina Sato levou eles no programa, e ela levou aqueles bonecos, e aquele boneco, ele tem as características dos dois. Agora a gente fica na expectativa. Verdade, eu assim. Será que o nenenzinho vai parecer com esse bonequinho aí? Olha isso. Olha, já pensou? Já pensou? Sucesso aí, né, nessa tentativa, e ele já quer. Mais um cabado no mundo. E se ele diz que quer, agora já abriu a mente, quer ser pai, já tem três filhos, né? A Vanessa, a Camila e o Igor, e agora vem mais um. Tem barco. Isso, é? Isso, é? Gente, é babado. É babado, né? Mais um neto pro seu barco. Já é avô, né? Já tem dois, três, né, com o da Camila. Aí, ó, pode ser pai de novo, Zezé de Camargo. E a gente fica na expectativa, né, que filho quando é dos outros é bom demais. E a gente é melhor ainda, eu imagino. Manda um abraço aí pro seu Francisco, pra Dona Helena, que estão sempre acompanhando. Sempre nos efetivos. Ô, seu Francisco. Camarguinho. Beijo. Deus abençoe o senhor cada vez mais, seu Francisco e Dona Helena. Beijo. Próxima. Próxima fofoca agora, hein? Passa. Passa mal. Papo Vittar tá dando o que falar. Como sempre. Tá dando o que falar, tá no States. Nini, o que será que ele tá fazendo lá no States? Diz que tá fazendo umas ações, umas propagandas, gravando com o Whindersson. Então, vamos ver aí, olha só, abafando, andando. Esses dias aí eu vim fazer a Venenosa aqui, ele tava aqui em Goiânia. Eu fiquei sabendo que ele tava simplesmente passando férias aqui, porque lá em Minas, essa terra, ele não tem mais sossego. Agora tá com o Whindersson por lá. E tem até uns vídeos deles aí, aprontando nas paradinhas lá. Vamos ver, vamos ver esses vídeos. Em plena Times Square, gravando isso. Agora mudou, aí sai 70 mil dólares. E o Whindersson arrasou, né? É, ele falou, agora saiu 70 mil dólares, que ela acha que a Anitta cobrou. E qual a gente você tem de me ligar? E o quê? Às quatro da manhã, pra me falar de amor, pra me falar de amor, o que você tem? O que você tem? Adoro esses gritinhos, gente. Como é que é, Nelly? O que você... Desculpa, pessoal de casa. Mas sabe quem tá lá nos estates também? Tá arrasando. Arrasando, gente. Ela é linda, né? Maravilhosa. Vamos, olha lá. Quem será que vai topar com a Pabllo por lá, será? A nossa diva. A nossa maravilhosa, poderosa. Manuela. Manuela Queiroz. Gente, olha só essa foto de catálogo, de óculos. A cara da riqueza. A cara da riqueza. Olha isso. Olha que louco. Até o céu. Obrigado a ela. Olha lá. Tá escrito o quê no céu? É funk? Tem que. Tem que. Tem que. Tem que. Olha ela mais o Rivas e a filhinha dela. E ela é bonita. Parece uma modelo, né, gente? E ela tá enfrentando um problema, sabe o quê? Ela tem vontade de viajar pelo Brasil, mas o marido gosta de ir muito pra Orlando, Estados Unidos. Aí ela não fica viajando pelo Brasil. É um problemão tão grande, né? É difícil, né? É difícil. Que saudade que eu tô dessa turma boa. Que saudade que eu tô desse Goiás. Mas por enquanto, tô só curtindo férias com a família aqui na Disney. Dias merecidos. Descanso merecido. Daqui uns dias eu estou de volta. Dia 1º de abril. Tem muita novidade na tela da Record Goiás. E claro, eu vou estar aí pra somar com esse time e pra levar muita informação. Então, até daqui uns dias. Beijo, tchau, tchau. E eu preciso explicar porque a Alman falou. Seu nome, menino da Nini. Ela disse que o trem tava passando e ela tava na dúvida quem ia apresentar o balanço e ela pediu desculpas. Tava passando o trem lá? Não, ela tava esperando o trem. Porque trem lá é diferente daqui. Lá todo mundo anda. Aqui é só alguns, né? Então, ela disse que o trem tava vindo, não, podia perder. E aí, como ela ficou na dúvida de quem, ela falou, vai só a Jaque. Mas sinta-se abraçado por ela. Beijo. E você também, Nini. Beijo, curta bastante, Ju. E Nino, eu não sei nem como é que eu tô aqui, ó. Rapaz, eu nem dormi essa noite, eu tava lá no frevo, você acredita? Eu vi nos isso. Você acredita? Eu fui, fui eu, meu boy, meu fico, sexta-feira. Mas também, gente, com as três maiores duplas dos anos 90 aí, que a gente cantou, chorou. Eu não vou contar detalhes, não. Eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz. Confere aí. A mostra, o pessoal de casa tá doido. Olha aí. E Goiânia foi palco de três grandes shows que marcaram a história da música no Brasil. E, claro, essa madrugada não foi diferente, foi de muita música. Bom, gente, Jean Giovanni, Mato Grosso e Matias e Paraná. Gente, showzaço, Mato Grosso e Matias. Quando essa turma aí da sofrência tava ainda engateando, esses homens já fazia muita gente orar. Como é que é o dom? Fala pra gente, porque eu vou falar. Tem uma menina aí que eu não vou dizer quem é e chorou muito ouvindo e tentei te esquecer. Você falou tudo, menina. Tudo mesmo. Quando, agora que se fala muito de sofrência, mas a gente faz sofrência dessa daqui, ó. Na hora do adeus, 81, filha. Rapaz, nem era nascido. E o sobrinho engateou andando com o tio aí. Como é que é? Escola em casa. Escola em casa. Maior bênção que eu podia receber é cantar o lado dele. Vem cá, dá pra sair, meu pai. E primeiro eu quero que você mande um beijo pro pessoal de Goiás, que ama Mato Grosso e Matias. O pessoal do Goiás inteiro tá assistindo a gente agora na Hora da Venenosa. Ô, Goiás! Ô, Goiás! Costuma com nós, moçada. Que é só modão, ó. E de repente vi você sair com a toalha no seu corpo E se agarrar em mim Como nos velhos tempos de amor tão louco Gente, agora com o Paraná o homem é alto. E a gente quer saber... Você também não é magia, não. É, não é, não é? Vamos lá. Gente, é o seguinte. Há três anos o palco ficou meio dividido. Pra você, como é que tá sendo essa carreira? Solo agora, né? A gente sempre fala do companheiro e as músicas que eu canto no show são músicas que nós gravamos com o Chico Rei e Paraná. Às vezes querendo a gente deixa de querer, às vezes amando a gente deixa de amar, às vezes quando encontra um amor rebelde assim, de tanto amor a gente acaba por odiar. Mas, gente, eu tô arrepiada aqui, cantando no meu ouvido, gente, só pra mim. Olha os cabelos do seu velho, mulher não tem cabelo em braço não, trouxe. Mas tá arrepiada, ó. Eu preciso escutar a minha música preferida. Ah, então você não pediu uma de ouro dessa aí, então não tá valendo não? Tá, eu quero a minha preferida. Qual que é? Leão Domado. Tenho os olhos só pra vê-la, o meu mundo criou vida ao conhecê-la. Nos meus braços. Solta a voz, que é a da mãe. Quero tê-la, fiz o céu pra você ser minha estrela. Eita, que boa te conhecer. E aí, vocês estiveram com a gente ontem na Hora da Venenosa, mas eu não tava aí. E eu resolvi ficar pra poder ficar pertinho deles. Vocês são meio jovens, mas eu preciso falar. Eu pude vocês desde pequenininha. Eu era pequeno, já tem. É, cresceu pouco, né? Mas aí, vem cá, gente. Eu vim cá só pra aprender a dançar uma música. E quando era criança, eu queria aprender a coreografia. Aquela, vamos dar as mãos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos dar as mãos, um, dois, três. Quem errar um passo, perde a vez. Vamos dar as mãos, um, dois, três. Quem errar um passo, perde a vez. Quero ouvir todos cantando. E quem desafina, cante outra vez. Aê, gente. Eu tô aqui. Não os fãs de vocês pra dizer. Continuem no meio de salvo. Cantando, fazendo sucesso. Porque a gente vai pegar vocês de peia. Tá? Pegar de peia? É, deixa aqui. É uma coisa aqui em Goiás. Daquilo que você não quis. Me serve a mamãe ao meu amor. E me queira ver. A pessoa gosta tanto de trabalhar que tava de forca. Peraí, Jean Giovanni. Jean Giovanni. Paraná. Paraná. Mato Grosso. Mato Grosso. Matias. É esse show, né? É o primeiro que aconteceu aqui em Goiânia. E lotado. Lotado, lotado, lotado. Gente demais. E assim, esse show pode andar aí Brasil afora agora, né? Tipo um cabaré, tipo boteco do Gustavo Lima. É um novo projeto. E ó, se você for contratar, aí pode contratar. Porque é bom, viu? Bom demais. E leva o Jacques e o Bastidores. Arrasou, Jacques. Não, eu não, eu quero ir pra curtir. Não, eu curto. E a dupla Jean Giovanni esteve ontem aqui na Hora da Vida. A audiência. Não, eu fui. Você viu como ela disse? Se você parar, eu não vou pegar de peia. Aí o Giovanni falou que é isso. Foi, deixa pra lá. Aí o Giovanni vai pegar o C de Surra. Eu falei, exatamente. Essa é a nossa corujinha. Ó, atenção, porque a apresentadora da Record TV, Juliana Pertilha e a Thaís Mazetto foram homenageadas na Câmara dos Vereadores de Goiânia. Pois é, Marcela. E a sessão especial para homenagear mulheres de destaque aconteceu a pedido dos vereadores Zander e Rogério Cruz. Bacana. Parabéns aí, Juliana, Thaís, tantas outras mulheres que também foram homenageadas. A Juliana, que é a apresentadora do Agro Record, amanhã tem a Agro Record aqui na tela da Record TV Goiânia. Que é um destaque, né, a Thaís Mazetto também. Uma coisa, vou fazer uma fofoca da Thaís Mazetto, você não sabe. Ela não é só uma apresentadora bonita, ela é farmacêutica, é advogada, tem OAB e está estudando para ser juíza. Uau! Ela é ou não é uma mulher de destaque? Para você ver a força das mulheres goianas, gente. E a Ju é sucesso há muitos anos no rádio, todo mundo conhece a Ju e sucesso para elas aí. Parabéns ao vereador Rogério pela iniciativa, viu, gente? Ai, que todo. O ano passado foi eu e a Manuela as homenageadas. Uau, a Jaque lacrando também. É a força da mulher goiana. É nóis, né, rebenta mesmo. Parabéns. Beijos para a Juliana, para a Thaís, para todos os homenageados. Arrasaram o look, hein? Uau! Todas homenageadas aí. Não só elas, mas vocês, de casa, essas mulheres aí que trabalham, as verdadeiras guerreiras, ó, beijo para vocês. Faz café quando eu chegar. Né, se homenageada todos os dias. Aquela mulher que, ó, acorda cedo, cuida de filho, cuida de casa, sai para trabalhar, é uma luta e tanto. É, exatamente. Ela sabe que elas são. E tem que acreditar. Mas, ó, vou fazer uma crítica aqui. Vou fazer reportagem. Fala assim, qual que é a sua profissão? Hum, dona de casa. Tem que ter vergonha, não. Orgulho, meu bem. Ser dona de casa é a maior profissão que existe, mais decente, mais honesta. Sem ela, tudo cai aos pedaços. Imagina uma família, chega, não tem comida, pronta. A mãe tá lá dormindo. Não tem roupa, não tem casa. Então, quando eu falo, sou dona de casa, bate no peito, tem orgulho, né? Quase que eu quebro o microfone aqui. Tô vendo, tá? Mas é porque, assim, eu quero incentivar as mulheres a ter orgulho, que ser dona de casa não é fácil. Eu mesmo não sou uma bênção, não sou de casa assim como dona de casa, não. Tô aprendendo. Um beijo pra todas as donas de casa. O que que você sabe fazer hoje? Eu sei fazer de tudo, mas não gosto de fazer nada. E o que que você sabe cozinhar melhor, então? Agora eu aprendi a fazer sorvete, tô me achando. Aquele prato que você vai morar pra gente ir lá um dia, juntar lá. A estrogonofe é meu principal, que é fácil, 20 minutos tá pronto. Nossa, adoro. Eu sou prática, comigo é rapidão. Eu gosto que tem que enrolar, fazer hoje. Fazer, você faz? Não faço, não, quer dizer que tem que fazer na noite anterior, dormir pra fazer melhor. Não, é muito difícil. Você fala, é comida. Tá, não é roupa, não. Porque a linha é tão elétrica, que o negócio dela tem que ser na hora. Tem que ser na hora. Na hora. Na hora, pronto. Papo. Entendeu? Descobri agora uns aplicativos aí, entrega em casa, é uma maravilha. Deixa eu te contar um bafão. Lasanha, meu bem, é no dia. É. Não sei agora de amanhecer não, tá? Eu nunca vi essa lasanha adormecida, não. Não, porque eu disse que não sei. Ai, não, eu disse que fica mais... Não sabe mesmo. Gente, eu vou falar. A última lasanha que eu fiz, primeira e única, tem uns 15 anos, então não é meu prato preferido. Mas é porque ela demorou tanto, Nini, pra fazer que ela teve que começar no dia anterior. Eu desisti. Não, e você tem razão. Eu demorei tanto, que eu fui pela cabeça dos outros e o trem demorou tanto que eu frustrei. Deus é mais. Eu não vou fazer. Bora fofocar. Vem, Goiás. Mas eu sei fazer de tudo, mas não gosto de fazer nada. Luarice, atenção Luarice, chama a Jaqueline pra gravar com você, ó, o quadro na Cozinha Colapso. Meu marido engordou, foi 15 quilos depois que casou comigo. Tadinho. Beijo, Adriana. É o que, Zeca? Ela sabe fazer isso na casa dela? Não, sou. Eu fui doméstica já, eu sei fazer as coisas, o que eu não gosto de fazer, mas eu faço. Nada, nada, nada. Vamos falar da Sasha agora? Será que ela cozinha também? Rapaz, acho que deve fazer macarrão instantâneo. Deve fazer macarrão instantâneo ela. Ovo frito. Ah, é, mas ela não precisa. Mas, assim, apesar dela ter uma vida muito tranquila, a Xuxa tenta fazer com que ela não cometa os mesmos erros que a mãe, né? Tenta criar ela mais livre. A Xuxa foi muito presa por empresários, enfim. E ela tá na Jamaica. Tá bem livre mesmo, né? Tá bem livre. Ela, mas o Bruno Montaleone, que é o namorado. Gente, olha que foto. Gente, eu não sabia que a Jamaica era tão linda. Eu já quero ir pra Jamaica, gente. Olha que lugar maravilhoso. Depois de Mossame, da direita. Ah, é ali? Eu tava chuntando esses dias. Berano. E ela tá tão magra, né? Tão bonita. Olha, essa chita. Gente, mas a mistura da Xuxa com o Luciano Zapi, que é belíssimo. Ai, que homem lindo. Não tinha condição, né, meu bem? Ia ficar linda. Nossa, e esse mar, gente? Olha que lugar maravilhoso. O Zeca falou que lembra o Araguaia. A Jamaica. Ó, vou pra lá. O rancho do Araguaia. Você sabe que o Zeca tem um rancho, né? O Zeca? Tem. Não, o Zeca tem uma pousada com vários ranchos. Um dos mais badalados ali do Araguaia. Alta temporada. O Zeca, pode fazer um churrasco lá e convidar a gente, né? O cantinho do Zeca. Hum, eu adoro o Zeca. De julho, tá tudo convidado. Arroba Zeca no Instagram, que vocês vão ver. Ai, gente, me segue também no Instagram. Tô precisando fazer 60 mil. Tá faltando 1.300. Vai lá. É JaquelineTV, mas é Jaqueline de pobre. Com K e Y, entendeu? O J-A-K-E-L-N-E-P. O seu mamar, qual que é? Marcelo Vidal TV, tudo junto. É JaquelineTV, viu, gente? E segue também, por favor, arroba Michel, Maurício. Eu nunca pedi nada pra vocês, mas me segue no Instagram. JaquelineTV. Eu preciso fazer 60 mil hoje. Eu não preciso fazer 60 mil hoje. Pronto, eu também. Já que é assim, faz logo 100 mil. Pronto, bora. Próxima, vem com a gente. Ah, teve confusão, teve polêmica envolvendo a Anitta. E aí? Pois é, mas não é isso que vocês estão pensando que a gente vai falar, não, porque isso aí tá muito recente. A gente vai tocar na ferida. Todo mundo acha que as duas é brigada por causa do Neymar, né? Mas não é nãs. O babado é outro. É macho, né? Porque pra mulher brigar com a outra. Sabe o que que acontece? Não tem a ver com o Neymar. Na verdade, calma aí, que nós estamos trocando de coisa. As imagens é de uma, nós vamos passar. Segura aí que já a gente vai contar essa popoca que a gente começou. Vamos acompanhar essas fotos aí, que é uma outra briga. Outra polêmica envolvendo a Anitta. A Anitta, parece que ela briga com as pessoas que ela faz parceria. Repara pra você ver. Tem o Pablo Vittar e a Simone Simaria. Mas o Pablo foi mal agradecido, né? Agradecido. O que que acontece? Essas fotos todas lindas aí com a Simone Simaria, parece que saiu a verdade sobre o rompimento dela com a Simaria. Sabe o que que aconteceu? Diz que existe um grupo de WhatsApp das famosas, né? Já viu quando a, vamos supor um exemplo, a Claudinha Leite fala assim, olha, a Anitta lançou um clipe novo, acompanha aí. Sabe essas paradinhas aí? É tudo combinado num grupo de WhatsApp. E aí uma fica divulgando a outra. Geralmente as que mais tem seguidoras. A gente comenta, a gente segue lá e vai um babado. É, vai lá dar um apoio e tal. Aí parece que a Simaria pediu pra Anitta compartilhar lá sobre um show que ela iria fazer. E ela não compartilhou. E ela sempre mandava e a Anitta nunca compartilhava. Aí ela começou a falar dessa insatisfação e acabou que chegou no ouvido do Negro do Borel. Negro do Borel correu, pá, na Anitta. Anitta, ó, se a Mária tá falando que você não tá ajudando ela, tá, 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 tá. Acabou a amizade. Aí como a Simone não entrou na confusão, a amizade entre as duas continua, mas o rompimento então seria por causa de grupo de WhatsApp. Gente, ao mesmo tempo que o WhatsApp é bom, ele já separou tanta gente, né? Tanta família que fica brigada por causa de WhatsApp. Ó, e esse detalhe foi logo após a música louca, que foi uma das mais tocadas e com muitas visualizações. Então o bafão da Anitta, meu bem, é bombástico. O Negro do Borel, ó, vem cá participar com a gente, conta umas fofocas aqui também. O Chiqueiro, vem cá, meu bem. Mas quando ele ficou na roda, ele não gostou não. Ficou, achou ruim, né? Não pode fazer fofoca, porque você fez em 2017, bateu agora em 2019. A vida é desse jeito. Volta, dá volta, meu bem. Ai, 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 a gente gosta de fazer fofoca aqui. Eu gosto, mas é mesmo só de artista. As pessoas fazem não. Só nos grupos. Ó, tem mais polêmica envolvendo a Anitta. Então, tem. Agora sim, a fofocas que eu te falei. Agora é o bafão do momento. Ó, o bafão do momento é o seguinte, é o seguinte, não é por causa do Neymar que as duas se estreitaram a relação, não. Sabe o que aconteceu? Em 2014, a Anitta ficou com o Neymar. Aí a Bruna sabia. E a gente quando sabe que uma pessoa envolveu com o nosso boy, antigamente, independente se tem contato ou não, aquela pessoa fica na listinha ali, né? Então a pessoa que estava na lista da Bruna era a Anitta. E aí a Anitta, aconteceu um show do One Direct, uma banda britânica no Rio de Janeiro, eles foram fazer uma festinha particular e aí as duas foram convidadas. Aí a Anitta catou logo um cara lá, já passou a noite com ele, foi embora de tarde do hotel, só que ela viu uma coisa. Ela teria visto, né? Uma coisa, que coisa, meu bem. Teria visto a senhorita Neymar, que tinha separado e tinha acabado de voltar com ele, na piscina com um outro integrante da banda. Trocando olhar. Que ela jura de pé junto que não ficou, só nadou com ele, conversou, trocou umas ideias, que eu acredito que possa ser verdade. Só que chegou na imprensa na época e chegou também aos ouvidos do Neymar, que a Bruna tinha beijado o cara da banda. Aí ela pensou, mas quem contou pro Neymar? A Anitta. A Espeguete. A Anitta, ela estava lá, ela me viu. Então foi ela. Então a Bruna Marquezine é grilada com a Anitta por causa dessa fofoca que ela teria feito da banda World Draft. Mas no fundo, no fundo, tem o Neymar envolvido. Tem, meu bem. Tem a ver com Neymar. Tem. Sempre Neymar. Eternamente Neymar. Agora, foi numa época que ela estava solteira. Uns falam que ela estava solteira, outros falam que ela tinha voltado recente com o crack. É, aí só eles mesmos pra saber. É, é babalto. Tem um recado muito especial agora da Juliana Pertilli sobre a programação da Record TV. Roda aí. Sabadão chegou, galera. E com ele, mais tempo pra gente ficar juntos aqui na Record TV Goiás. E a minha primeira dica pra você é pra daqui a pouco, logo depois do Balanço Geral Especial. É o Cine Aventura deste sábado que traz o Mundo Imaginário do Dr. Parnassos. Onde ele trava uma luta cativante, explosiva e maravilhosamente imaginativa contra o tempo pra salvar a filha. Prepare a pipoca e chame a turma. Você deveria ser imortal. O Mundo Imaginário do Dr. Parnassos. Seu sacrifício deve ser absolutamente puro. No Cine Aventura. Na sequência, tem o Cidade Alerta Especial. Notícias fresquinhas e o que foi destaque na semana, você confere aqui. Cidade Alerta Especial. E não é porque é sábado que você precisa se desligar do que acontece no Brasil e no mundo. Às 7h45, o Jornal da Record Especial vai te deixar muito bem informado. Confere comigo. Às 7h45 da noite. Informação no Jornal da Record Especial. O Jornalismo Conectado ao Mundo. Antecipamos os fatos que vão interferir diretamente na vida do cidadão. E às 8h30 da noite, você que não perde a novela Jesus, vai poder assistir aos melhores momentos da semana. É emoção na certa nos últimos capítulos desta bela trama. Jesus. Últimas semanas. E hoje tem um motivo a mais pra você não desgrudar os olhos da tela da Record TV. A japa mais famosa do Brasil traz bom humor e diversão à sua noite com o programa da Sabrina. É verdade. Confere aí. Como se vive em um circo. Sábado, 10h30 da noite. É, japa. Ninguém disse que seria fácil. Cadê minha cabeça, gente? Programa da Sabrina. Logo depois do programa da Sabrina, tem Chicago PD agitando as noites de sábado. Olha só. Vamos entrar. Vai, vai. Por isso. 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 Chicago PD Distrito 21. Temporada inédita. É isso aí, gente. Um ótimo final de semana pra você. E fique com a gente. Fique de olho na programação da Record TV Goiás. De olho na programação da Record TV Goiás. Beijo, Ju. Não perca nada, hein? Você tá bem de olho, hein? Marcelo, eu preciso falar pra você. Eu tô muito ansiosa pela esteja balanço geral amanhã. Ó, dia 1º de abril, meu povo. Dia 1º de abril, balanço geral amanhã. Sensacional. Sensacional com o Marcelo Vidal e Mariana Martins. Eu vou levantar 5 horas da manhã. Vou passear com meus cachorros mais cedo só pra assistir vocês. Não que eu não aceita, mas a expectativa. Tem muita gente perguntando se vai ter dancinha no balanço geral amanhã. Tem que ter. Vocês acham que tem que ter? Tem que ter até agora. Agora? Então tá, eu vou encerrar o balanço geral de hoje com a dancinha. Daqui a pouquinho. Adope. Vocês filmam e mandam pra nós. Ó. A famosa que tá dando o que falar, meu bem. Ela é uma menina muito querida por todos nós brasileiros. Ela foi um sucesso nos anos 90. E ela deu uma sumida e agora ela explicou por que ela sumiu. Finalmente. Podemos mostrar? Quem é? Vamos revelar então. Vamos lá. Mostra pra mim. Pirim, 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 pim, pim. Au! Quem é? É a atriz Cecília D'Arcy. Lembra dela? Sucesso nos anos 90. Uma criança que cresceu, virou uma moça linda. E todo mundo cobra. Cadê Cecília? Cadê Cecília? Ela disse agora, ela é psicóloga e disse o seguinte, pra você que tá acompanhando ela, acha que ela tá perdendo uma grande oportunidade de ganhar dinheiro, ela acha que dinheiro não é tudo nessa vida. Paga 10. Que quando ela tinha poder, dinheiro, fama, ela não tinha sossego, não tinha paz, tinha um vazio grande e ainda tinha até adquirido síndrome do pânico. E ela se encontrou na psicologia, ela já é psicóloga formada. Tem um canal no YouTube que ela dá dicas pras pessoas e ela diz, não quero mais ser atriz. Se vocês querem me ver, recorram aos reprises da vida. Será que não é porque começou muito criança? É, talvez, né? Mas agora eu preciso. Só um beijo aí, ó. Marcelo, foi ótimo. Gente, segunda-feira eu tô aqui, viu? Vamos lá. Vamos ver. Gente, é primeiro de abril, tem balanço geral amanhã. Vai ter dois dias. Igual essa aqui, ó. E balança, balança, balança. Vamos lá. E balança, balança, balança. 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 A melhor parte, mano, vai. Balança, balança, balança. Balança, balança, balança.